Tati, é possível fechar o terceiro olho? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais escuto aqui de vocês nos comentários dos vídeos que viralizaram sobre o terceiro olho. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar tudinho pra você. Bom, e se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like aqui, bem como acione o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Eu vou deixar também aqui um link dos meus cursos online, principalmente porque um dos meus cursos, ele está em pré-venda nesse momento. E ele é um curso que ele trabalha exatamente essa parte intuitiva, esse controle da mediunidade através das artes, através das mandalas. Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui por causa dessa pergunta que está sempre nos meus comentários. Às vezes as pessoas me mandam um direct sobre isso, super desesperadas, principalmente adolescentes, o que me preocupa bastante. Afinal, esse vídeo, ele não está sendo recomendado para adolescentes e crianças, mas mesmo assim, infelizmente, elas acessam. Mas, talvez seja bom, porque elas estejam precisando de ajuda. Então, eu estou aqui pra trazer um pouquinho dessa informação, principalmente pros pais e principalmente pros adultos também, que sentem essa dificuldade em lidar com a sua intuição e querem fechar o seu terceiro olho. Isso era muito comum antigamente, eu lembro, né, de escutar muito pais e mães, que às vezes a criança está muito sensível, muito aberta. Aí elas levavam essa criança para um centro espírita ou para algum tipo de, né, centro aí, né, de umbanda, por exemplo, para ajudar a fechar esse canal. Tati, isso é legal fazer? Então, eu vou dizer, depende, se você estiver dentro dessa religião, né, se você conhece tudo como funciona, talvez seja interessante sim. Porém, é importante você entender que o terceiro olho, ele não tem nada a ver com religião. A religião, ela pode ter a ver, né, essas religiões que trabalham mais essa parte espírita e tudo mais, elas podem sim ter a ver com o terceiro olho, com o trabalho com o terceiro olho, né, com a ativação, com o fechamento, tudo mais. Mas não necessariamente o terceiro olho tem a ver com uma religião. O terceiro olho é algo que existe em todos nós, que está ligado com o nosso sexto chakra. Se você não viu os meus vídeos sobre o terceiro olho, eu recomendo que você assista, né. Esse título é um título mais, assim, como que eu vou dizer assim, comercial para vocês acessarem esse vídeo, porque eu mesma não chamo de terceiro olho, né, nós chamamos mais de chakra da visão, nós chamamos mais de glândula pineal, mas eu sei que muitas pessoas acabam procurando como terceiro olho aqui na internet, então acabam caindo aqui no meu vídeo, né. Então, só para vocês entenderem, ela está muito mais ligada com a nossa capacidade intuitiva, que é inerente a todos nós seres humanos. Não é algo que é mais importante, ou alguém tem um dom. É claro que existem pessoas que são mais sensíveis, que estão mais abertas, que elas estão também em ambientes que propiciam que esse chakra esteja mais aberto. É claro, existe a possibilidade de você abrir esse chakra sozinho, espontaneamente. Eu nunca digo que isso é, ai, abriu por acaso, por acidente. Do meu ponto de vista, é acidente. Você que escolheu isso, você que foi buscar isso, né. Eu vejo muitas pessoas com medo, mas ficam lá fuçando e buscando formas de ler sobre isso, de entender sobre isso. Se você tem medo disso, por que você fica tão atraído com isso? É muito louco, né. É porque existe um sim aí, existe um querer com isso. Então, você fica tanto tempo focando nisso, que você acaba realmente ativando essa glândula inconscientemente, né. Você começa a colocar atenção nesse seu chakra, né. Mas ela não é assim, ela não abre do nada, sem nenhum motivo. A maioria das vezes que ela abre, é porque você está preparado, né. Porque você está no momento certo. Nada é dado pra você que não seja pra você, né. É claro que o uso de drogas, né, pra abrir, porque todas as drogas, inclusive incluindo o álcool, ok. Elas acabam abrindo esse campo e deixando essa região, né, mais apta a absorver as ondas eletromagnéticas. Porque quando a gente fala assim, as pessoas só pensam em espírito, em espíritos do mal, em negatividade. E na verdade, tudo que você vê através desse chakra, é porque está em ressonância do que está dentro de você. Então, se você abriu e ou você deixa aqui nos comentários, porque o que eu mais escuto é Tati, eu vou ver demônio, eu estou vendo coisa ruim. É porque, infelizmente, isso são conteúdos que estão em vibração com a sua energia. A gente só vê aquilo que a gente está em ressonância. A gente só atrai aquilo que a gente vibra. Eu sei que muitas pessoas podem até achar ruim de mim, tá? Mas eu posso falar isso com propriedade de quem estava em ressonância com isso há muito tempo, né? Então, eu comecei a trabalhar toda a minha espiritualidade, a minha mediunidade, o meu terceiro olho. E principalmente porque eu acessava muitas coisas ruins. E aí, depois, eu fui tendo um pouco mais de consciência que eu atraía, eu vibrava. A gente fica encantado com esse mundo, quando a gente começa a abrir, e a gente começa a entrar em ressonância. Até porque a gente está nessa vibração, ou porque, vamos supor assim, nós temos muitos conteúdos internos traumáticos. Então, quando a gente abre esse campo de visão, a gente começa a acessar mais esses conteúdos inconscientes que a gente precisa curar. E que a gente começa a olhar também pra fora. Então, a gente começa a ter sonhos lúcidos muito fortes, de pesadelos. Que, na verdade, são conteúdos que estão dentro da gente mesmo. Que precisam ser curados, né? Que precisam ser cuidados. Então, as pessoas, às vezes, não sabem lidar, quando elas abrem esse canal um pouco mais. E não quer dizer que você vai ver espírito, não quer dizer que você vai ver alguma coisa. Tem pessoas que têm essa sensibilidade, tem pessoas que apenas vão se conectar mais com o mundo, com o universo. E, principalmente, com o seu inconsciente. Aquilo com o que está dentro de você, nas sombras. Então, uma das melhores formas de você trabalhar o seu terceiro olho. Por exemplo, vamos supor que você tem um filho. E que você está vendo que ele está sofrendo, que ele é muito sensível e tudo mais. O que eu devo fazer com isso? Primeiro, observe qual o ambiente que você está dando pra esse filho. Muitas vezes, esse ambiente tem violência. Esse ambiente tem o quê? O que ele está dando? Ele está dando amor pra essa criança? Ele está dando suporte? Você entende? Você reconhece essa criança e consegue entender essa sensibilidade dela? Porque, muitas vezes, o que essa criança precisa é somente de amor. Não é fechar o terceiro olho. Ela precisa de um ambiente que ela esteja protegida. E eu sei que, muitas vezes, mesmo você sendo pai e mãe, dói escutar isso. Às vezes, você não consegue dar esse ambiente. Às vezes, na sua casa, você tem um marido, ou a sua esposa, ou alguém na sua casa que ainda vive com você. Usa drogas, bebe, xinga, é violento. E essa energia está ali perto da criança. Toda criança, ela nasce sensível. Ela nasce com esse terceiro olho normalmente aberto. E são os pais que são esses cuidadores pra acolher essa criança. Porque é natural que a natureza faça com que a gente seja intuitivo. Nasça intuitivo pra gente poder entender sobre a vida. Só que, muitas vezes, a gente nasce num ambiente caótico. Tanto você, como adulto, como a criança, a gente acaba repetindo esse ambiente caótico do que a gente vê. Então, muitas vezes, nesse momento, se você não consegue, por exemplo, dar um ambiente mais seguro pra essa criança, ou se você é criança ou adolescente e você não está num ambiente seguro dentro da sua casa, que você sente que está sendo amado e tudo mais, a melhor coisa, nesses casos, né, ao invés de você, talvez, procurar um lugar pra fechar o seu terceiro olho, sendo que, muitas vezes, você nem é dessa religião, você nem entende sobre isso, eu aconselho você nem ir, você trabalhar orações, né. As orações foi o que me salvou. Eu não tinha consciência do que estava acontecendo comigo quando eu tinha entre 9 e 10 anos e eu comecei a abrir, eu comecei a enxergar coisas, eu comecei a escutar, a sentir cheiros, começou a abrir tudo pra mim, porque eu sempre fui sensível, certo? Só que, dentro da minha casa, o que aconteceu? Os meus pais, por mais que eles tinham uma linha mais espiritual, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo comigo e não conseguiram me direcionar, né? Muitas vezes achavam que eu estava maluca, brincavam com aquilo, de um lugar que eles não tinham consciência do que realmente estava se passando comigo, né? E nesse momento, o que eu fazia eram orações. Então, todas as vezes que eu sentia que estava muito aberta, que, por exemplo, que eu via coisas, eu fechava os olhos, na minha humilde ali, consciência daquele momento, sabedoria daquele momento, eu orava pra Deus. E aí você pode orar praquilo que você sente ressonância, né? Você pode orar, por exemplo, para Cândido Miguel, se você tiver ressonância com anjos, você pode orar pra Jesus, você pode orar pra, sei lá, pra São Jorge, dependendo do que você tem ressonância, né? E se você não tiver nenhuma religião, trazer essa energia divina mesmo, de conversar com Deus, conversar com essa consciência, essa consciência criadora, inteligência universal. Então eu pedia, né? Eu fazia um Pai Nosso, fazia uma Ave Maria, porque naquela idade eu sabia, era o que tinham me ensinado, se era certo ou era errado, não importa, mas era a minha intenção. A oração, ela serve como intenção verdadeira daquilo que você quer falar. Então não importa pra qual fonte você tá mandando essa oração, né? Pra qual vibração. Se é angelical, se é de orixás, se é, sei lá, evangélica, não importa qual a egrégora que você tá rezando, o que importa é que você coloque essa intenção, que você peça proteção. Então se você é mãe e seu filho tá dessa forma, muito sensível, e você não consegue dar esse ambiente, e nem se trabalhar, porque o mais importante dos pais nesse momento é se trabalhar. Se a criança tem um problema, ela só tá refletindo a sua espiritualidade, a sua abertura sensível, né? A sua intuição que você não tá trabalhando. E quando eu digo trabalhando, é você se olhar, é você, por exemplo, ir pra uma terapia, é você se cuidar, é você cuidar do seu espírito, da sua mente e do seu emocional. Então se você não tá conseguindo dar esse suporte agora, ore, né? A oração, ela é incrível como essa fonte de intenção daquilo que você quer. Então faça um acordo, né? Então se você tá acontecendo isso com você agora, faça um acordo, feche os olhos, e peça, né? Que só quando você estiver pronta o suficiente, é que você possa de novo acessar esse mundo que você tá acessando, essa intuição tão ampliada, né? Mas que agora você não tá conseguindo lidar. Mas veja se isso é real dentro de você, porque o que eu mais vejo são pessoas que pedem por isso, mas estão loucas pra ver, pra aprender, pra entender sobre isso, né? Mas como eu falei muitas vezes, a gente não tá preparado. Então nesses momentos é legal que você coloque uma intenção e que você peça que isso seja mais amoroso, que isso seja fechado, que as sensações que você esteja tendo sejam amenizadas. Outras formas de ajudar é você harmonizar os outros chakras. É por isso que nos meus cursos eu trabalho muito a energia de todos os chakras. Por mais que a gente trabalhe muito a intuição e o terceiro olho, né? O chakra da visão, pra fazer as mandalas e pra acessar o campo energético das outras pessoas, a gente tem que trabalhar todos os chakras. Porque é harmonizando todos os conteúdos que estão parados em todos os chakras, é que você vai conseguir ter uma visão mais limpa, mais clara. Senão aqui, você vai ficar acessando pesadelos, você vai ficar acessando coisas que estão em ressonância com energias que estão presas nos seus chakras. Então, trabalhar os outros chakras é muito importante. E como que você faz isso? Uma, estudando sobre os chakras é muito importante, né? Você entender o que é o chakra. Porque senão você fica tão habitolado em querer só aprender sobre isso e você pode virar até uma pessoa que tenha talvez alguma habilidade psíquica, habilidade mediúnica, mas totalmente inconsequente. Uma pessoa que vai manipular, que vai machucar outras pessoas ou que vai estar sempre atraindo essas energias ruins. Então, você ter essa consciência de harmonizar os outros chakras é muito interessante. Sem você precisar fazer esse esforço sozinho. É claro que o seu esforço é muito importante, né? De fazer, de estudar. Mas, por exemplo, Tati, eu sou criança, eu sou pequena, eu sou mãe, eu não tenho condições agora. O reiki é uma ótima terapia para harmonizar os chakras, receber o reiki de alguém, né? E pedir para essa pessoa colocar uma intenção de harmonizar e equilibrar mais essa mediunidade, essa abertura do terceiro olho. Qual outra coisa que é muito legal? O yoga. Eu sei que pode parecer assim, bobo, né? Para algumas pessoas, mas o yoga, ele tem a capacidade de trabalhar todos os chakras e ir harmonizando também esse seu terceiro olho e o seu corpo, né? Você vai colocando isso no corpo, você vai trabalhando isso. Então, o yoga é uma ótima atividade física para trabalhar corpo, mente e espírito e harmonizar os chakras. Qual outra coisa que é bacana? Não ficar assistindo, né? Coisas que te deixam mais sensíveis, né? Então, por exemplo, uma criança, se ela já tem essa sensibilidade, já está totalmente aberta, evite ficar assistindo, tipo, filme de terror, violência, muita coisa com morte, essas coisas, até videogame mesmo, sabe? Se você é pai, restringe a isso. Eu sei que às vezes a criança não entende, mas se ela está muito sensível e você está querendo que ela fique mais harmonizada em relação a esse chakra, é importante que você corte esses tipos de estímulos, né? Em volta dela. Isso inclui no adulto também, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu, sei lá, eu não assisto filme de terror, porque é uma coisa que abre, assim, uma energia muito ruim em mim, eu entro em ressonância com aquilo. Eu evito assistir filmes de violência, assim, que não sejam fantasia, sabe? Quando é fantasia e o meu cérebro, ele entende que aquilo ali é uma brincadeira, é uma mentira, tipo, sei lá, é super-herói, essas coisas, pra mim eu entendo que aquilo é algo ali passageiro, mas às vezes se eu vejo alguma coisa que ela tem alguma ressonância com algo que eu já passei, que eu já vi, que eu já presenciei, aquilo mexe comigo, eu entro em ressonância, tenho pesadelos, aquela coisa toda. Então, evite, né, mesmo você sendo adulto. Uma outra coisa, né, álcool, uso de drogas, não, assim, se você quer fechar, não use, né, se você não quer, né, se você já sente que você é sensível, evite o máximo de usar esse tipo de coisa ou faça como eu, não use, né, eu tomo de vez em quando um vinho, muito de vez em quando, não ultrapasso meus limites, porque eu sei que eu fico extremamente aberta, meu terceiro olho fica muito aberto e aí você absorve, você capta e tudo aquilo que tá ao seu redor vem pra você, né, então se você já tem essa sensibilidade, é uma coisa que você não tem que fazer, sabe, todo mundo acaba tendo essa essa atração e essa abertura quando toma drogas e álcool, né, mas se você tem essa consciência, então não faça isso, não tome, porque isso vai te deixar mais aberto, ok? E uma das dicas mais importantes que eu vou dar pra você fechar o terceiro olho com mais segurança é também trabalhando terapia, é, fazendo terapia, porque assim, muitas das coisas que a gente tem medo de ver, de acessar, são conteúdos que são dentro da gente que não estão curados ainda, então, por exemplo, se você tem medo de ver espírito, você tem medo da morte, você tem, sei lá, é porque muitas vezes você já acessou alguma coisa dentro de você, você já viu algo, você já escutou algo, então tem traumas, crenças, que muitas vezes tudo isso que tá sendo aberto pra você, né, ai, eu vou ver, eu tenho medo de ver demônio, eu tenho, a gente só vê aquilo que está na mesma vibração que a gente, tá? Então, é importante se trabalhar, porque quanto mais você se trabalha, mais você vai purificar esses canais, e mais que você purifica, você vai acessar só altas vibrações, aí você não vai sofrer com isso, você não vai, ficar mal em estar mais sensível, porque você vai estar mais em comunhão com a natureza, certo? Então, é importante que você, né, vá pra um terapeuta, pode ser um terapeuta que vai te aplicar reiki, pode ser um terapeuta, um psicoterapeuta que vai conversar com você, ajudar a colocar pra fora, trabalhar esses conteúdos, mesmo quando você é criança, então, caso você tenha condições, né, procure ajuda terapêutica, porque o terapeuta, ele pode te guiar de um lugar não tão religioso, entende? Porque às vezes a religião, ela pode até criar traumas, eu vejo muitas crianças e adultos que chegam pra mim às vezes com traumas, que quando eram crianças passaram por processos muito traumáticos pra fechar o terceiro olho, e elas não querem mais nunca mais saber disso, e não saber disso nunca mais, é você nunca mais se conectar com a sua própria intuição, você não confiar mais nela. Então, muitas vezes é melhor desvincular um pouco da religião, se você não é, porque se você trabalha ali, já faz algo ali, é diferente, é natural, né, pra sua criança, pra você, mas se você não faz, é importante que você busque uma ajuda de um terapeuta, que ele seja mais mente aberta, né? Hoje em dia, essa parte de mediunidade, ela não é tida como loucura, né, dentro da terapia, mas depende do terapeuta, né, então depende se for um psicólogo, né, um psicanalista, que ele seja muito, né, naquela linha muito rígida, pode ser que ele trate isso de uma forma muito dura com você. Então, às vezes você tem que buscar pessoas, uma indicação de alguém que ele trabalhe essa parte mais holística, que olhe pra você de um âmbito mais aberto, ou mesmo psicólogos e psicoanalistas que sejam mais de uma linha mais flexível, mais aberta, mais integrativa, né, a gente pode trabalhar com a transpessoal ou mesmo uma linha junguiana. Existem outras linhas também, mas eu tô falando das que eu conheço aqui, que eu sei que conseguem olhar pra você e trabalhar esses conteúdos. Eu mesma, quando eu comecei a voltar, abri o meu terceiro olho, eu comecei a fazer terapia com um psicólogo junguiano. E ele me ajudou através dos meus sonhos, ele me ajudou em várias coisas, mostrar pra mim que era seguro agora, eu estar mais aberta, e foi agora, depois de adulta, faz mais de 10 anos atrás, mas foi importante pra mim, foi o primeiro porta que eu fiz pra começar a abrir novamente, mas o que me ajudou a fechar foram as intenções e as orações que eu fazia todos os dias antes de dormir e sempre que eu ouvia alguma coisa eu pedia muito, muito forte pra mim, pra Arcanjo Miguel, pedia pra todo mundo, pedia pra Jesus Cristo, pedia pra Nossa Senhora da Aparecida, que eram as referências que eu tinha naquela época católica e espírita que eu tinha, mas você pode fazer essa intenção simplesmente focando no Criador, no Universo, pra que te traga essa proteção. Espero poder ter ajudado aqui com esse vídeo que foi um pouquinho longo, mas trazendo um pouquinho desse acolhimento, dessa leveza de você não ficar tão desesperado e achar que você é uma vítima indefesa porque está com o terceiro olho aberto e quer fechar, qual que é o seu desespero em fechar, qual que é, veja se não tem uma ressonância porque às vezes um grande desespero, um grande não, é porque existe um grande sim dentro de você buscando por esse conhecimento. Então, sossega tudo isso, foca, coloca a sua intenção e busque alternativas, dessas que eu falei, pra que você possa harmonizar você, ir se trabalhando e assim automaticamente estar conectado, mas também não tão hiperativo com esse chakra, que pode realmente prejudicar, prejudicar às vezes em você estar aqui na matéria e na realidade se você ficar extremamente ativo com esse chakra. Então, a harmonia, o equilíbrio, o equilíbrio dinâmico, eles são sempre a melhor solução. Um grande beijo, deixe aqui nos comentários também alguma outra sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver e até o próximo vídeo. Gratidão! E aí Amém.